Para evitar a circulação da meningite, as autoridades em saúde decidiram liberar a vacinação contra a doença para o público acima dos 15 anos. Antes, a vacinação era apenas para as pessoas abaixo da cidade. Nós estamos seguindo uma nota técnica do Ministério, foi encaminhada no mês de abril, onde ele nos informou que havia um estoque limitado de vacinas contra a meningite meningocócica tipo C e que poderíamos liberar para toda a população a partir de 15 anos de idade. Então, diante disso, recebemos as doses, distribuímos aos municípios e hoje ela está disponibilizada para toda a população do estado de Goiás a partir de 15 anos de idade. Só esse ano, Goiás registrou cerca de 107 casos e foram 45 confirmações e 8 mortes causadas pela meningite. Segundo o Superintendente de Vigilância em Saúde da capital, a vacinação liberada agora para a população não faz parte da campanha de vacinação contra a meningite. E para poder, então, garantir a totalidade do seu uso sem haver perdas, a Secretaria Estadual de Saúde já nos comunicou e aí a Secretaria já está vacinando o público acima de 15 anos nas nossas 73 salas de vacina. Então, você que tem mais de 15 anos, nunca foi vacinado contra a doença meningocóxica, pode procurar uma das salas de vacina com um documento pessoal e, se possível, levar o seu cartão de vacina para poder ter acesso à vacinação. A meta do Ministério da Saúde é que 95% da população brasileira seja imunizada contra a meningite. Goiás registrou, até agora, 78,4% da população vacinada esse ano. Um número que pode ser considerado baixo se pensarmos que a vacina existe e está disponível em todas as cidades e de forma gratuita. A meningite é um processo inflamatório nas membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, podendo gerar sequelas e levar, inclusive, a pessoa à morte. A doença pode ser causada por diferentes agentes, como, por exemplo, bactérias, vírus, fungos e parasitas. A doença pode ser causada por diferentes agentes, como, por exemplo, bactérias, vírus, fungos e parasitas.